É, Gilei Martins, 90, eu sou eu que você assumia no lugar de Casa Grande. Casa Grande é o governador lá do meu estado. Uai, quer que você vire o governador? Eu sou eu que você assumia no lugar do Casa Grande. No lugar dele? Então em 4 anos eu viro governador? Nossa, que missão rápida, né, seria. Eu teria que fazer uma grande campanha política pra isso acontecer. Mas, é, eu não sei como é que é governar um estado, né? Deve ser bem complicado, você tem que ter muita ciência do seu estado. É um sonho mesmo. É um sonho, legal. Não, mas é porque eu não vejo política uma coisa distante também não. Sim. Mas... Eu acho que vai ter alguns MCs que quando ficarem mais velhos, assim, velhos mesmo, assim, depois dos 40 e pouco, quase 50 anos, vão se envolver na política, assim. Mano, se minha cidade continuar do jeito que tá daqui a pouco, eu meto um vereador aí, velho. Entendeu? Tô falando, se eu parar de batalhar, eu meto um vereador... Mano, que minha cidade, mano... Cara, que parece que ninguém pressa, Zé. Tem um vereador lá da hora, mano. Tem um vereador. Um só, do time inteiro. Que é um vereador do meu bairro lá, mano. Tipo assim, o bicho... Que faz alguma coisa pra população. É, o bicho que saiu de lá, ele sabe como... Tipo, eu acho que ele é o único, assim, que faz uma parada... Até o que ajudou lá na Batalha do 9 pra edição especial. Ele ajudou nos Alvará e tudo. Mano, cara, é o único que dá, tipo... Porque a minha cidade é dividida entre a parte rica e a parte pobre. É bem claro. É, igual Barueri. Você vai lá. Tipo assim, você vai lá pro lado lá da Novo Império e você vê a comunidade. Você vai pro lado onde a galera fica no hotel. É tipo, hotel, bonitão, parque, não sei o quê. O meu lado é o lado que é tipo o esgoto, que é uma ilha. Aí meu lado é tipo o esgoto da cidade. O outro lado é o lugar onde todo mundo toma banho nas praias. Então todo mundo governa pra aquele lado de lá. Aí o lado de cá fica mais tipo... Tô nem aí. Nossa, Barueri e Alphaville é a mesma fita. É isso aí. Alphaville é Barueri, só que é tratado como Alphaville e Barueri como Alphaville. Alphaville é bom pra caralho ainda. Não, a cidade é boa. A cidade é boa, só que, pô, tem vários bagulhos que dá pra melhorar, né? Sempre. É isso. Então tipo assim, quer uns anos aí, véi? Se ninguém der moral lá pro meu bairro lá, mano... Vou lançar um noventinha. Vote noventa, noventa, noventa. Não é não? Cara, é o esgoto aí, já. Aí o Leozinho sempre esteve certo. Na Cypher BDA1. Ô, gritou. Noventa, noventa. É... Rima mais sem sentido dele até hoje. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Tchau, tchau, tchau.